Legal pessoal do canal, agora esse vídeo aqui é para você que já fez ali o ralhamento dos seus cachos, já cortou as ponteiras do seu pé de uva com 12 a 14 folhas, já tirou as gavinhas e amarrou com barbante, já tirou a maioria dos netos, então agora chegou a vez de você ensacar os cachos de uva. O primeiro problema é o cheiro doce que vai sair das uvas, vai atrair os passarinhos que vão vir e vão dar uma bicada. Nessa bicada ele não vai chupar uva, mas já vai vir a abelha, vai vir da abelha e vai vir a formiga, e aí você perdeu o cacho. Esse aqui por exemplo é o tule que o Sérgio usa, então ele fica aqui uns furinhos, é tule, aquele tule de velho de noiva, só que um pouco mais grosso. Aqui já é um outro tecido que eu fiz um teste, aqui no fundo já é um TNT, aqui já é uma sacolinha, fiz vários testes aqui para a gente ver qual que é o melhor. É importante você tomar cuidado, se você não tem experiência, tem você de repente deixar um pouco transparente. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um cacho que eu não raliei totalmente, para você ver. Olha, esse cacho por exemplo, está com TNT e eu não raliei totalmente. E olha só, o que já aconteceu aqui, olha. Conforme ele inchou, aí ele vai murchando, viu? Um, dois, três, está durinho aqui. Então na verdade a gente está perdendo, não ganhando. Então por isso que você tem que raliar bem antes, olha, nem se mexe. Aqui, olha, está tudo fechado lá dentro. Então, aí também do saquinho, né? Se você não tem muita experiência, usa a sacola, porque o saquinho, às vezes você não consegue enxergar totalmente, olha. Então, para você ter uma visão legal, olha, eu raliei e na verdade já está duro de novo, olha, porque já cresceu, já está cheirando já, esse ano está madurando mais cedo. Então está aí a importância de você raliar bem. E aí, o túlio, o TNT, que nem esse aqui que eu uso, para você usar no seu quintal. Esse ano de 2017 está madurando mais cedo. Então você já pode olhar aqui, olha. Essa melô, por exemplo, já está começando a madurar. Aqui umas murchas, olha. Passarinho já bicou também, olha. Passarinho já bicou. Então esse ano está começando a madurar. Então já pode enxergar seus cachos. E aí você vai fazer uma costura simples, olha. Uma costura bem simples. Está aqui, olha, é um saquinho, olha. Um saquinho. Tem gente que usa o TNT cirúrgico, igual o VAE. Aqui vai passar a umidade. A água vai entrar pouca coisa. Mas o vento continua passando. Então olha, fez um saco, olha. Aqui a mão. A gente coloca aqui uma cordinha para dar o nó. Esse é o saquinho que a gente vai ensacar. Mas aí você não tem isso aqui. Você pode pegar um saquinho de mercado, olha. Saquinho de mercado. Eu vou te ensinar os dois tipos. Esse aqui, eu acho legal você fazer esses saquinhos. Porque você pode usar na goiaba, laranja, qualquer situação. Fruta, mamão. Então você já faz alguns tamanhos específicos e você usa para qualquer coisa. Então aqui mesmo vocês podem ver que eu já ensaquei vários cachos aqui. E eu fiz com um saquinho de mercado. E aqui, olha, eu acho que é tão legal o saquinho de mercado. Que olha só. Está vendo? Eu deixo um buraco embaixo e você vai acompanhando o cacho. A ideia aqui é de proteger contra os passarinhos. Mas aí a abelha, de repente, se tiver um furinho aqui, a abelha vai entrar por dentro. Se você não tem outra opção, pode utilizar. Agora a gente vai ensacar um aqui para vocês verem como que a gente ensaca fácil. Com o saquinho, só faço isso, olha. Só vou enrolar ele aqui. Chego na parte de cima aqui, olha. Eu tenho duas linhas, né? Então eu puxo a linha e amarro. Está pronto. Bem amarrado, está pronto. Aí você vai perguntar, como eu vou saber se o cacho está bom? É normalmente quando está bom, você vai olhar que aquele cabinho lá de cima dele fica marrom escuro. É o momento que você sabe que a uva está no ponto. Não é nem tanto pelo cacho, é pelo cabinho que sai. E pela sacolinha, a parte de baixo dela eu enrolo aqui, corto com a tesourinha, deixo aqui aberto, né? E aí a gente vem aqui no cacho, meio que embrulha ele e dá uma laçada aqui em cima, olha, no galho e amarro. E está pronto. Vai proteger dos passarinhos, olha. Cachinho de uva já raleado e protegido. Olha um netozinho aqui que eu tive também, olha. Já raleado e protegido. E aqui, no saquinho, como eu te falei, de imediato, você pode usar um TNT 60 ou 40, que é mais fino. E está pronto aqui uma cordinha em cima, prontinho. Chegou no dia, olha, soltei, está aí, prontinho o cacho. Então fica aí a dica, você pode usar na goiaba, mamão, laranja, mexerica, o que você quiser. Vai evitar ataques de bichos, que aqui, por exemplo, já não evita tanto. E continua aí um vento certo passando por aí e a umidade não entra. No TNT cirúrgico, a água não entra mesmo, que é onde traz o fungo. Mas esse aqui já é o suficiente, legal? Sempre observando se está maduro ou não, vai sempre acompanhando para você não perder os cachos de uma vez só. É isso aí, mais uma dica para você ter seu cacho bonito de uva. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as outras dicas para você estar sempre entendido. E na descrição a gente tem alguns locais que você pode encontrar alguma ferramenta, alguma coisa que você esteja precisando, beleza? Curte aí e até a próxima! Curte aí Se inscreva no canal